Uma queixa frequente no consultório que recebemos no dia a dia diz respeito a pacientes que queixam de dor no joelho. Quando a gente analisa a questão da dor, temos que pensar na origem dessa dor. Essa dor pode ser tanto no próprio joelho, mas ela pode ser também irradiada, por exemplo, da região do quadril. Em relação à dor, especificamente na articulação do joelho, nós temos que pensar se é uma dor de origem traumática ou se é uma dor que se iniciou de forma insidiosa, que a gente vê isso com mais frequência nos pacientes mais idosos. Se há um trauma, uma coisa específica, é mais fácil você pensar, mas quando ela tem uma origem insidiosa, você tem que raciocinar se essa origem tem origem a alguma causa ou outra estrutural. Pode ser de origem inflamatória, pode ser de origem reumática ou outras causas. Quando você analisa o aspecto da maneira como a dor se manifesta, é importante saber se essa dor permanece em repouso ou se ela só se manifesta quando você está em movimento. Daí você tem uma ideia da possível causa dessa dor. É muito importante, na sequência, você fazer a análise do exame físico, porque o exame físico nos dá indícios, nos dá sinais de qual estrutura está em sofrimento. Se trata de uma lesão meriscal, de uma lesão ligamentar, ou se trata de algum processo em que está limitando o movimento desse joelho. Também se pode verificar se há a presença de derrame articular, a presença de líquido dentro do joelho. Isso nos dá uma ideia, por exemplo, da origem inflamatória, que é a causa frequente de derrame intraarticular. Quando você, então, avalia isso bem do ponto de vista do exame físico, isso sim vai te dar uma ideia correta de qual conduta tomar. Ou seja, que exame você precisa de forma suplementar para que você possa fazer o esclarecimento e assim chegar a uma causa mais provável da causa dessa lesão. A partir daí, você poderá, então, chegar a alguma conclusão e aí estabelecer o diagnóstico e aí depois estabelecer conduta, qual seja ela de natureza conservadora ou cirúrgica.